No Nordeste Mineiro, um idoso de 91 anos, ele morreu carbonizado na madrugada dessa quinta-feira após um incêndio atingir a casa em que ele morava em Nanuque. De acordo com a polícia militar, Amadeu Felício estava em um dos quartos da casa. Testemunhas contaram aos militares que o local estava sem energia elétrica momentos antes do incêndio e que quando a eletricidade voltou, barulhos foram ouvidos. De acordo com a polícia militar, quando chegaram ao local, vizinhos tentaram apagar as chamas com balde de água e após controlaram o fogo, entraram na casa e encontraram o idoso carbonizado. Gente, que tragédia, hein? As causas do incêndio são desconhecidas, né? E curiosamente tem até o nosso sobrenome, né? Felício. Que tristeza, 91 anos que a pessoa morre dessa forma. Ah, que tristeza.